Música Tambor de crioula, tocou, catira, milonga, respondeu no coco, anda, gaita, ponto, no salão, chamou, tabomeiro, padangueiro, se apresentou, o triangueiro já cirandou, viola, caiu no choro, maracatu, entrou na roda, pastores de caboclo, sambão, na gafieira. Capoeiristas de pé de serra, boiando o homem da meia-noite, carrancas no adro da igreja, e o porto de terno de reis, sinhazinha no terreiro, dançando chule, a profissão das almas, levantando poeira, um corró, escafaca, onde o vento faz a curva no lom, da pula sem cabeça, por favor, faz a conta e pendura. Música 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 Escravos de Jó tocando berrante, a canoa virou na lavagem do peco, queimaram o Judas na vaquejada, e pra celebrar uma garrafada, ver o peso do galo da madrugada, Música 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 Música